11 horas, em ponto! Eu quero começar esse programa de hoje mandando um beijo muito especial pro Luan Momé Essa pessoa versátil disse que ia mandar beijo pra você Essa pessoa versátil que ele mesmo se titula uma pessoa versátil Agora a história contra a gente é inapropriada pro horário, né? Mas, beijo tá dado Recado também Correr se foi? Cadê? Um beijo pra você, tá? Versátil Chegar lá em casa e falar assim Amor, versátil Olha só, gente, vamos lá 11 horas e um minutinho Tem vídeo fã Até que enfim Cadê aquele aleluia, Gesiel? Aleluia Aleluia, Gesiel Perdeu Porque eu estava com saudade do vídeo fã Um beijo pra todo mundo que manda o seu vídeo fã Que liga pros nossos telefones aqui da nossa tarde Que não, não apareceu, mas tá aqui Vai já aparecer 991537959 Cadê Vanessa? Vanessa, você está entre nós? Ah, ok Vanessa não tá entre nós Tá sim, tá lá Tá trabalhando aí do lado Para de coisa Eu, é melhor deixar pra lá Né, Cris? Deixa pra lá Vai rolar vídeo fã Eu posso pedir 11 horas e 2 minutos agora Um beijo pra todo mundo da cachoeiria Em especial Oh, Luiz Fernando Luiz Fernando Que amor Morto de tímido Ele foi obrigado a gravar esse vídeo Luiz Fernando Deixa eu te dizer Olha só Um beijo pra você Mas eu gosto mesmo É de beijo assim Olha Corta aqui pra três Beijo, peixinho, coração explode Pra todo mundo lá do cachoeirinha Todo mundo da zona sul Todo mundo da zona centro-sul Todo mundo da zona norte Zona leste Zona centro-oeste Zona oeste E se você também quiser mandar o seu beijo Peixinho, coração explode Ou um beijo simples Mas com muita emoção Como o do Luiz Fernando Como o beijo do Luiz Fernando Pode mandar pro nosso WhatsApp 99153-7959 Porque a gente tá aqui, ó Nesse papo reto Nessa ligação Nessa conexão Junto com você Que tá do outro lado Pode mandar o beijo Não tem problema nenhum, não E tem também o nosso telefone Pra contato 99153-7959 Que a gente também tá conectado com você Passa pra cá Todo batido hoje, Ingrid Esse bolo veio todo Olha, gente Tá aqui, aqui, pronto Aqui, meu Deus Do céu Oh, meu Deus 11 horas e 4 minutos Você que tem do outro lado E quer saborear Esse bolo Meu Deus Esse bolo Sai daí Esse bolo de limão Da Vovó Tereza Tá aqui o bolo Bolo de limão Da Vovó Tereza Que é um dos meus prediletos Lá da Vovó Tereza Como o bolo de arroz A torta de chocolate Que a gente já comeu aqui No aniversário do Jefferson A Luana tá aqui Dizendo que também gosta Começa aquele dia, Luana Que a gente comprou aqui o bolo E dividiu com todo mundo Delícia E pra participar é muito fácil 3307-3950 É o telefone pra contato Você vai ligar Vai falar com a Vanessa E vai dizer Vanessa, quero participar Do agora premiado de hoje Que é o bolo da Vovó Tereza Quando eu ligar pra você Você não vai dizer alô Você vai dizer Bolo da Vovó Tereza Não, repita Não tem repita hoje Não tem repita hoje Bolo da Vovó Tereza Tá bizonhando, né, Gisele Quero mandar um beijo pra nega Que aguenta o Gisele Todos os dias, né Um grande beijo pra nega Essa mulher de fibra De coragem Né, essa mulher forte Que é nega Um grande beijo pra você, nega Mas eu quero mesmo Mandar um beijo É pro Salustiano E pra dona Verônica Que são as pessoas Singulares Que trabalham lá No bolo da Vovó Tereza Que fazem esses bolos Deliciosos Por falar nisso, seu Salustiano Só veio aqui no primeiro dia Quando a gente começou A anunciar o bolo da Vovó Tereza Nunca mais apareceu por aqui Uma pessoa bem humorada Simpática Venha de novo aqui No estúdio, no programa Venha de novo aqui Na TV em T Pra gente poder conhecer a Verônica Traga a Verônica junto Traga a Verônica Porque eu não conheço a Verônica Tenho maior curiosidade Pra conhecer a Verônica, tá Bolo da Vovó Tereza Tem no Parque 10 E no Parque das Laranjeiras Você ganha o bolo aqui Do nosso programa Do nosso agora premiado Mas também pode ir lá E comprar o seu bolo Da Vovó Tereza 11h05 Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai trazer pra você Agora os destaques Do nosso programa de hoje O que a gente preparou No fim de semana O que aconteceu aqui na capital E região metropolitana O que aconteceu em Parintins O que aconteceu no nosso interior Fica ligado Que a gente vai trazer pra você A gente já começa aqui Trazendo informações Na zona norte da cidade Motorista de ônibus É baleado na zona norte O crime ocorreu Depois que dois homens Tentaram usar o coletivo Pra uma fuga É, eles tentaram fugir Com o coletivo E acabaram baleando o motorista E ainda A gente vai trazer também Dois homens São mortos a tiros E os suspeitos Ainda não foram identificados Destaque do fim de semana também Balanço de mortes Do fim de semana Vamos trazer também Quem pegou ônibus No sábado Se deparou Com a nova tarifa Do transporte coletivo Que está em vigor Desde o fim de semana Cobradores e usuários Reclamam da dificuldade Com os trocos Mais um problema Pra ser resolvido Pelas empresas Porque o usuário Não pode ser penalizado O usuário Tem que receber o troco dele Ou então Dar um jeito aí De arrumar uma forma De ter uma carteirinha Alguma coisa assim Pra poder não dar trabalho Pro usuário Do transporte coletivo Fica ligado A empresa aí Que agora Com 3 reais e 30 centavos Fica mais complicado Pra devolver o troco Pra dar o troco Pro usuário Tem também A denúncia Da comunidade Que hoje Vem lá do Grande Vitória Moradores da rua Mossoró Mossoró Olha do que eles reclamam Reclamam da falta De infraestrutura Não tem calçada O que tem muito mesmo É buraco Viu? Tem até um asfalto ali Que foi jogado Mas esse asfalto Já deve estar aí Há muito tempo Não tem calçada Tem muito buraco Ou seja Não tem infraestrutura Lá na rua Mossoró No Grande Vitória Olha só Aqui nem sinal de asfalto Tem nessa rua aí Nesse trecho aí Nem sinal de asfalto Tem Você que está aí Acompanhando o programa Da comunidade Esse destaque de comunidade De hoje E tem também Aê Pessoal aí Que está querendo emagrecer Quinta edição do Manaus Mais saudável Começa no fim de semana Mais de 100 pessoas Concorrem a essa disputa De perda de peso E percentual de gordura Tem muita gente conhecida Nessa quinta edição Do Manaus Mais Saudável E eu fui lá acompanhar Toda a abertura Da edição E também fiz o meu compromisso Para esses três meses Todo mundo tem alguma coisa Para se livrar Que se incomoda Fui lá Fiz também meu compromisso Vou revelar Na hora que a gente For soltar a matéria aqui Ah, hoje também tem aniversário Da Ana Paula Da Nativa Tem foto dela já, Ingrid? Tem foto dela já aí? Coloca a foto da Ana Paula Da Nativa Aê Ana Paula Essa é a Paulinha Lá da Rádio Nativa Com esses cachos lindos Adoro esses cachos Fico olhando esses cachos Da OPEC Lá da Nativa, né? É isso, né? Ela é da OPEC Ela é produção Ela é radialista também Ela também é jornalista Ela é mil e uma utilidades Essa é a Paulinha Da Rádio Nativa Que está fazendo aniversário hoje Ainda tem? Eu não vou dizer isso Eu digo? Posso? Ainda tem que aguentar o Lobinho Porque o Lobinho é chato Quem aguenta Lobinho Sem reclamar é a Eliane Né? Dona Eliane O Cris Loureiro aqui Que aguenta Lobinho Sem reclamar Mas Lobinho é uma pessoa exigente Né? Lobinho é uma pessoa chatinha Mentira Lobinho é legal Né? Eliane Beijo A gente tem que mandar beijo Para o sol financeiro Cris Né? Vamos mandar um beijo Para Eliane Vamos mandar um beijo Para o Leandro também Vamos mandar um beijo Para o Leandro Né? Um beijo Leandro Beijo 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 para todo mundo Que está lá no jornal Acompanhando o programa da comunidade Vamos mandar um beijo Também A Baleeiro fez aniversário ontem Minha gente Como assim? Eu liguei para você Le dei parabéns A nossa carneirinha É A nossa carneirinha fez aniversário Tu está buscando a foto dela? Procura aí Eu fico aqui conversando Até tu arrumar a foto É isso? E tu está rindo, Versátil? Ei, pessoal Versátil O que é que tu está rindo? Vou contar se tu não parar de rir Vou contar aqui a história Boica, põe a nossa carneirinha aqui Olha isso, gente Carneirinha Pé Pé Nossa carneirinha Jornalista Menina, eu não sabia que tu tinha esse negócio aí não Viu, Gisele? Está me surpreendendo mais do que Ricardinho Nossa jornalista Mais que demais essa Olha, uma vez participei de uma reunião com Marcela Rosa Marcela Rosa disse Para ser jornalista não basta ter faculdade, não Tem que ter jornalismo na veia Essa aí tem jornalismo na veia Tem que fazer uma transfusão com o sangue dela Será que ela é opositiva? Para poder ficar desse jeito Então pegar o sangue da pobre da dona chefa aqui Da dona chefa Marcela Rosa Tem que pegar o sangue da Marcela Rosa O sangue da nossa querida Larissa Balheiro Um grande beijo Mais tarde Já sabe, a gente, ó Se vê, hein Vou logo avisando Vamos lá, gente Vamos começar o programa Daqui a pouco tu recebe a ligação do Ivan Olha só, gente Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente brinca A gente se diverte A gente conta história aqui Mas, infelizmente O programa da comunidade Também traz notícias tristes Notícias de sofrimento Notícias de agonia Notícias de muito desespero O que foi? A pessoa está assustada ali? E a gente vai trazer agora Para você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A história dos moradores Da rua Mossoró Lá do Grande Vitória Os moradores da rua Mossoró Do Grande Vitória Acordam todos os dias Para ir lá para o trabalho Para ir para levar os filhos na escola E enfrentam Uma rua precária Uma rua com muito buraco Uma rua sem calçada Vários trechos da rua Estão esburacados Um problema que não tem tamanho E que não tem fim Essa é a vida dos moradores Do Grande Vitória Lá da rua Mossoró Quem foi lá fazer a reportagem Foi o Alisson Quem foi que foi fazer, diretora? Foi o Alisson Mota E a gente vai trazer agora O destaque A denúncia A reclamação O problema da comunidade Aqui na tela do programa Solta para mim Por aqui é comum ver o acesso Das casas assim Tudo por causa dos buracos Há um ano Uma equipe da prefeitura Esteve no bairro E realizou o recapeamento De algumas ruas E até chegou A rua Mossoró Mas os trabalhos Pararam bem no início Eles começaram A fazer um trabalho Aqui no bairro Em algumas ruas E eles começaram Na rua Mas fizeram No máximo 100 metros De meio fio E depois Não foi dada continuidade Dona Erick É professora E mora aqui Há dois anos Ela trabalha Com aulas particulares E nos contou Que já perdeu alunos Por causa do difícil acesso Até a casa dela Já houve casos Que o condutor trazia Alunos E o condutor relatou Que ele não poderia trazer Porque o carro dele Engatou mais ali na frente Na frente da escola municipal E ele teve um prejuízo Muito alto Devido a esses buracos Outro problema É quando chove Como a rua não tem calçadas E nem bueiros A água escorre Para dentro das casas Foi o caso da dona Maria Que teve a casa alagada Na última chuva Esse alagamento que teve Que entrou a água Dentro da minha casa Aqui E alagou aqui tudo Ela fez esse coisa Aqui de tal Aqui também Para evitar Entra a água Dentro da minha casa Aqui olha A rua Mossoró É bastante conhecida Porque aqui funciona A única escola municipal De educação infantil Do bairro A diretora disse Que os pais E a população Já estão acostumados Com os problemas Alguns carros Que vem aqui Pegar as crianças Aqui na escola Eles Muitas vezes Nós moradores Temos que ajudar Sair do buraco Nós temos que jogar O cascalho E outros produtos A mais Para ver Se ameniza Um pouco a situação O que o morador Está dizendo É que ele tem que fazer O serviço Que é do serviço público Que compete ao poder público É isso que ele está dizendo aqui O morador Tem que resolver O problema Que compete ao serviço público E não é justo isso Isso não é justo O justo É a gente pagar Os nossos impostos E ter condições De ter acesso A uma rua Organizada Uma rua com calçada Uma rua com bueiro Com saneamento básico Uma rua que possa trafegar Carro, ônibus Bicicleta, moto Qualquer meio de transporte Que a gente queira utilizar Para chegar ao destino Com uma rua Com asfalto Direito Sem buraco Sem o perigo De atolar o carro Sem o perigo De quebrar o carro É isso que a gente Está trazendo aqui E principalmente Quem tem um negócio Como tem a professora De aula particular Aqui Não vê o seu negócio Prejudicado O seu negócio Atrapalhado Porque a rua Não tem estrutura Para poder receber Os alunos Dos seus pais Que vão lá Entregar os meninos Na porta da casa dela Olha só Olha só como a gente vê O que que infraestrutura Como é que infraestrutura é Atrapalha a vida De todo mundo Atrapalha Quem está tentando Vencer essa crise Nós estamos em 2017 Início de um ano Extremamente difícil Para tudo Difícil para o transporte público Difícil para a nossa segurança Difícil para as comunidades Que enfrentam esse problema Há anos Não é justo isso Não é justo Que essas pessoas Que pagam seus impostos Pagam as taxas Pagam os seus Os seus impostos Como IPTU Pagam todos Esses tributos Que nós temos Para poder sobreviver Num estado democrático De direito E passar isso Que essas pessoas Estão passando Não é justo Quando a gente fala Em tributo Quando a gente fala Em imposto Eu tenho certeza Que ninguém ia reclamar De pagar tanto imposto Uma carga tributária Como tem no Brasil Com um volume tão alto De 12 meses Que a gente trabalha 4 meses é para imposto Minha gente Sabe o que é isso? 4 meses só para pagar imposto Para ter uma rua Sem qualidade Para ter uma rua Sem saneamento básico Para ter uma rua Sem condições De se trafegar Sem quebrar O veículo de transporte Que a pessoa escolher Ou até mesmo Sem escorregar A gente viu aqui Aquela mãe carregando O bebezinho no colo Aqui andando pela calçada Uma calçada improvisada Passando por meio De um monte de cascalho Que foi jogado Pelo morador Para poder minimizar Toda essa falta De infraestrutura Lá vem a mãe ali Lá vem ali E para piorar A gente não vê Um sistema Não vê um bueiro Tem bueiro Se tiver bueiro Está destampado Deve estar entupido Olha só isso Olha isso E sabe o que eu estou percebendo aqui? Não sei se eu estou muito enganada Mas eu não estou vendo Nem lixo na rua Ou seja Os moradores fazem direitinho Aqui a gente vê aqui Um saco plástico e tudo Mas a gente está vendo Muito mesmo É o tijolo quebrado A rua sem condições Improvisando ali Uma caixa Uma caixa de lixo Olha lá Para deixar o lixo lá em pé A gente está vendo de PVC ali Está vendo? Então a gente não pode ver A falta de infraestrutura Tão marcada, né? Na nossa cidade Então Aí quem mora Numa rua Que é bonitinha Organizada Diz Ah, o que eu tenho a ver com isso? A gente tem muito a ver com isso Porque uma cidade organizada O dia que você precisar Ir para o Grande Vitória Para qualquer coisa Você vai encontrar Uma rua organizada Quando a gente diz Que a cidade toda Tem que estar bonita Quando a gente diz Que a cidade toda Tem que estar Com uma infraestrutura 100% A gente fala o quê? Que quem trafega Numa rua Como por exemplo As ruas aqui do Veralves As ruas ali Da Ponta Negra Né? As ruas que dão acesso Aos nossos pontos turísticos Históricos Que são ruas De acesso Do nosso turismo Quando a gente Frequenta essas ruas E vai para uma rua Por exemplo Do Grande Vitória A gente vê a disparidade E não pode ser assim Todo mundo tem direito A infraestrutura Todo mundo tem direito A uma rede de esgoto Todo mundo tem direito Ao saneamento básico Porque é questão De saúde pública O saneamento básico É questão De saúde pública Todo mundo tem esse direito E esse serviço Precisa ser prestado Pelo poder público A gente não pode ver aí Água A céu aberto Esgoto A céu aberto Para que? Para proliferar doença Para proliferar viroses Para dar infecção intestinal Nos meninos Olha só aí Olha só isso Isso não está certo E uma cidade limpa Uma cidade organizada É uma cidade Com infraestrutura Em todas as ruas Em todas as zonas Da cidade A gente teve A manter em contato Com a Seminf E a Seminf Disse para a gente Que na próxima segunda-feira As equipes Da Secretaria Municipal De infraestrutura Estarão iniciando Um serviço De recuperação De bueiros Na rua Cruzeiro No bairro Grande Vitória E vamos enviar Uma equipe Do Distrito de Obras Da área Aqui na rua Mossoró Na via solicitada Para verificar a situação A gente ressalta Segundo a Seminf Que a rua Mossoró Recebeu Um serviço Paliativo De infraestrutura No ano passado É o que justifica Por exemplo Esse asfalto Que a gente está vendo aqui Que o Cris Rapidamente colocou aqui Que está com o asfalto Ainda escuro Que foi o serviço Paliativo Que foi feito No ano passado Precisa de tudo Desde drenagem Nessa rua A gente está acompanhando Essas imagens E é com elas Que a gente vai Para o intervalo E volta já já Você que tem do outro lado Pode ligar E participar Reclame Faça sua denúncia Pelos nossos telefones A gente volta já já A gente volta já 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 Legenda Adriana Zanotto